A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, pessoal, tudo bem? Me enviaram aqui um pensamento, umas reflexões magníficas e eu vou ler para vocês aqui, que eu achei muito interessante. Prestem atenção. Infelizmente, eu não sei quem escreveu, mas está de parabéns. Se ler, por acaso, quem escreveu ler, pode se identificar. Terei o maior prazer em divulgar o nome do autor. Mas, no momento, eu não sei. Então, eu vou ler essas reflexões para vocês. Mais um golinho nesse café, que está muito gostoso. Meu vício. Vamos lá. São gravíssimas as minhas deficiências. Eu nasci branco? O que me faz racista? Em uma família trabalhadora? Então, eu sou burguês? Não voto para a esquerda ou na esquerda? Isso me torna um fascista? Sou heterossexual? O que me torna homofóbico? Valorizo minha identidade e minha cultura? O que me torna um xenófobo? Acredito que o macho e a fêmea da espécie homo sapiens foram, na maioria das vezes, grandes parceiros e mutuamente responsáveis pelo sucesso da espécie, o que me torna misógino. Eu gostaria de viver em segurança e ver criminosos na prisão, o que me torna um torturador. Quero que respeitem a minha maneira de pensar e minhas crenças, e não me façam pensar que o anormal é normalmente relativo, o que me transforma em um repressor. Penso que os subsídios acabam com o esforço de trabalhar e minam a dignidade das pessoas, por isso sou insensível. Acredito que cada um deve ser recompensado de acordo com a sua produtividade, mérito e capacidade, o que me torna um egoísta antissocial. Eu fui educado em valores e princípios, o que me torna um oponente do bem-estar social. Acredito em Deus, logo sou um fundamentalista religioso. Esta é uma pequena e breve revisão da minha má reputação, mas, pelo menos, tenho certeza de que somos vários, eu e, se você também tem essa má reputação, compartilhe. Agradeço a todos os meus amigos e conhecidos que ainda se atrevem a se relacionar comigo, apesar de todas as minhas falhas. Gostaram? Reflitam sobre esse magnífico texto. Magnífico, magnífico.